Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica, mais uma vez em São Paulo. Esse dia eu tava andando com o Jean aqui, procurando um lugar que nós pudéssemos comer comida carnívora e vegetariana junto, e a gente achou um pedaço da pizza. Mas aí eu vim junto com o James aqui comer. Vamos fazer isso aí, bebezê. O oferecimento Delivery Much, o nosso aplicativo de pedido de comida. Como é que funciona? Primeiro tu dá uma olhada ali na frente, vai lá no caixa e pede o que tu quer, e tu fica aguardando, já vem direto o pedido pros caras aqui, eles chamam pelo teu número, tu come a tua pizza, uma barbada rapidão. Já tá linda aqui ó, peguei a peruana, porque ela tem milhares de ingredientes, e se ela for boa, todas as ingredientes que vêm na minha boca eu vou sentir o gosto deles. Cara, uma delícia. Não, o preço é justo, a casquinha é bem fininha, o jeito que eu gosto, porque dá pra sentir assim ó, até o amarelinho do ovo na boca. Tão bom, Guia. Não, sério, eu fiquei apavorado. Eu peguei um classicão, que é a calabresa, uma calabresa de cebola, já que eu não vou beijar ninguém, né James? Ah, não sei. Uma calabresa tostadinha, uma cebola delícia, a massa deles é super artesanal, bem fininha, bem crocante. E aí eu peguei também pra comprar outro sabor clássico, que é o marguerita. Ninguém pode pensar, mas é vegetariano que é marguerita, que só tem tomate, queijo e manjericão. Olha só cara, muito queijo cara, muito delícia. A gente é muito fraquinho, né meu? A gente já se encheu, ainda tem um pedação de pizza aqui, então pode ver como ela vale muito a pena. No domingo ela fecha na meia-noite, segunda a sexta, ela fica perto até as quatro e sábado fica até as cinco da manhã. Então, puta, muita opção. E aqui tem um ótimo gosto musical assim, a gente é bem agradável, te deixa leve, mais pesado por causa da baixa. É, o James tava dançando na própria, curtindo ali o som, fica aqui na Augusta ali, acho que é a segunda ou terceira quadra, sendo Augusta depois da Paulista. Vale muito a pena, você é muito boa, massa mega artesanal, bem recheada. Yo! Yo! É nóis! Curte aí, compartilha, se inscreve no canal e até semana que vem. Tchau, tchau.